A roça é o pé de macaxeira. Vou descascando a macaxeira. Tirar da casca. Lavar. A mandioca. É para tirar a areia. Com a água limpa. Fica aí. Aí esse processo fica assim. Três dias. Hoje, amanhã e depois. Aí eu já lavo. Nós estamos voltando a mexer com aquela mandioca que a gente colocou. Voltando a lavar aquela mandioca. Hoje está mole. Está no ponto. Aí eu estou mexendo. Já está mole. E agora eu vou coar aquele processo daquele dia que a gente estava começando a fazer. Do começo da semana. Colocar a água para lavar. O procedimento de fazer a carimã. Pronto, gente. Terminei de lavar. Colocando água. Depois que ficou ela, a gente coloca mais água. Vai ficar docinha. Vai ficar docinha. A carimã. Aí ela vai sentar. Com uma goma. Vai sentar. Depois que ela sentar, a gente derrota dentro do saco. Depois eu mostro para vocês. Quando for colocar no saco, certo? Está aqui há alguns minutinhos. Aí eu volto de novo, novamente, para mostrar a vocês. Agora estou derramando a água. A carimã para fazer o bolo. A carimã, o bolo doce. Vai escorrer. Quando escorrer a água todinha. Aí você pega, coloca dentro da bacia. Aí você já vai fazer o que... Pronto. A carimã já está pronta de fazer o bolo. Está aqui, ó. Estou tirando o saco. Está pronta. Está aqui.